Fereador, Zaqueu Rodrigues, Super Castro, Eletromóvel Chave, valeu também a galera aí do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Rurais de Morrinhos Mandar um grande abraço ao nosso amigo aí, Tony Santana, da Rádio Alvorada também aqui, valeu Tony Santana, o homem de 2,30m, hein Igor? Ah, Chitão, ali é baixinho, né cara? Valeu, é agora vai dominando mais uma vez, é a equipe das Braba vai perdendo 2x0 e o tempo vai passando e a galera sempre se tonizando Vai dominando ali, sempre ela é boa de bola, a jogadora Tamires deixou agora para a jogadora Biza, olha aí, tenta chegar à profundidade Acabou ganhando o lateral, mas vai ficando aí, com a equipe da Bia, três calçados, recebe mais uma vez aqui sempre a jogadora Lied É boa de bola, olha, trabalha aí, deu de calcanhar, recebe ali no centro da quadra, trabalhou, joga fácil, ela é boa de bola Então a bola explodindo, ali pediu desculpa a Juliana, né Igor? Mas então, o bom que a gente vê, realmente tem essa competitividade, mas não tem a agressividade Isso é bom demais e mostra o caráter dessas grandes atletas aqui da nossa região Info, bom sempre conosco, Prefeitura Municipal de Guanambi, Prefeito Arnaldo Azevedo Valeu, olha aí, vai dominando sempre ela aí, com classe e categoria, deixou a velota Mandou com a bola, explodindo, vai saindo 2x0, 2x0 vai dando a equipe da Beatriz Vai chegando a grande final aí, a equipe da Beatriz com esse resultado até então garantindo Vaga na grande decisão aí, da 5ª Copa Edição Aqui em Morrinhos, parabéns Morrinhos, parabéns aí, Omerão que sempre apoia e incentiva o nosso esporte Valeu Mara, valeu Josi, olha aí, trabalha mais uma vez com classe e categoria E Betão, as estrelas vai ter que ver quem tá jogando aqui, pra jogar lá, você fica lá com aquela Olha aí, joga demais a garotinha, então a bola vai saindo Ô Beto, tem vaga lá, hein cara Tem vaga, tem vaga sim, então, qualidade total aí, viu É, eu disse que o jogo é jogado e o Lambari é pescado É a galera sempre sintonizada com a gente no clima É jogão de bola, sensacional E o clima é gostoso A bola é trabalhada mais uma vez, vai forçando a jogada É lotado a quadro aqui em Morrinhos E a galera sempre no clima, jogando É a primeira grande decisão da semifinal 2x0 vai dando Beatriz Gols marcados pela jogadora Olha aí o contra-ataco, vem comigo Imbicuí, agora chegou sempre a Camila Bate, rebate, defendeu, trabalhou É agora, vai de longe, arriscando a bola, vai pra fora Qual é, qual é, cara? 2x0, Igor 2x0, Chitão, a Juliana chegando ali, arriscando de longe Quase, quase poderia ter feito ali o terceiro gol Mas agora vem vindo a equipe de Imbicuí Puxando o contra-ataque Informou o Secretaria de Educação de Guanambi Valeu, galera Sempre sintonizado com a gente No clima, tudo em cima Força jogada Olha o contra-ataque agora De tapinha de classe e categoria Vai mandando E a bola vai saindo 2x0 Alteração na equipe aí da Beatriz Calçado Sai a jogadora Líade Para a entrada da camiseta 4 A jogadora Érica Vai trabalhando mais uma vez Vai dominando Receba a jogadora Camila Ela olha, deu mal ali Chegou bonito Recuperando a jogadora Tamires É boa de bola, garota Vai procurando mais uma vez Vai perdendo Força jogada E a bola vai saindo 2x0 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 Vai dando Beatriz E gol A equipe da Beatriz Calçado Chitão vai colocando ali Um passo a mais na grande decisão Mas vem mais contra-ataque Valeu Olha o lance aí A bola é trabalhada Mais uma vez Força de longe Vai olhando ali É a artilheira em tentão É a jogadora Rose Trabalhou Vai bater de longe Mandou Defendeu Laura Qual é, qual é, cara Chitão mais uma ótima bola rápida Vindo ali pela equipe da Beatriz Calçados E vem mais ataque Olha a Juliana Ela bate bem A bola vai explodindo ali E vai saindo E pressão E pressão E pressão Da Beatriz Recebeu mais uma vez Força jogada Vai tirando com classe Categoria Tem cheiro de título Vai dominando Olha aí A bola é mordida ali Na direita Trabalhou Vai fazer agora o terceiro Ali vai bater Vai entrar Gol, 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 gol 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 Gol, 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 gol Gol, gol Gol, gol Rose novamente Um belo passe Uma tabelinha aqui pelo setor direito Sempre ela ali com classe e categoria A Rose, a Rose fazendo Beatriz Calçados Um, dois, três As brabas zero Chitão da Bahia Valeu, cara E como valeu, Igor Sempre ela A Rose Camiseta doze Não brinca Fuminou o barbante da goleirona Laura A Rose, a Rose Guardou o segundo dela, Igor É, Chitão Foi ela que abriu o placar aqui na grande semifinal E vencendo ela de novo O terceiro gol da equipe da Beatriz Calçados O segundo dela A lá videogame Rose camisa doze Três a zero Beatriz Calçados É, Chitão É, Chitão E agora vai fazer E agora vai fazer Defendeu, Laura Qual é, qual é, Beto? Muito excelente jogadora A Rose, Chitão Mas a gente tem que analisar também A jogadora Vai lá, Chitão Olha aí, vai chegando com tudo Tirou Olha o contra-ataque É, agora a bandeira de luz Chegou com tudo Tirou bonito Vai em cima do lance É falta O juizão Deu a falta Em Beto Chitão A gente tem que analisar também Pelo lado da Beatriz O trabalho aqui Eficiente Da jogadora Stephanie Que tem uma facilidade aqui No toque de bola Para sair com suas companheiras E eu vejo também Que a jogadora principal Das Bravas A Camila Está muito atrás Jogando muito atrás Esperando os contra-ataques Da equipe da Beatriz Então isso facilita bastante Para a equipe da Beatriz Calçados Valeu Tem muita água Para passar Debaixo dessa ponte 3x0 Vai dando a equipe da Beatriz Mas o jogo é jogado Olha a Camila Ela bate bem Mandou Para fora Arriscou bonito Hein Igor Arriscando ali Muito bem no lance Então foi um lance direto Elas vêm para cima Sabe que é jogo De futebol de salão É um jogo muito rápido Então tudo pode acontecer Valeu Sintonizado com a gente Tudo é de prima A equipe joga bonito A equipe aí Da Beatriz Está jogando Sensacional Um bolão Um bolão Agora aí Trabalhou E a bola vai saindo Por enquanto Chamou Falou Igor Lembrar que nós já estamos Online na Guanete TV Tudo ao vivo Vem gente Vem comigo Guanete TV No Youtube Está sendo transmitido Ao vivo É as emoções Do seu jogão de bola Trabalha mais uma vez Vai forçando Que jogo Sensacional Alberto Bem que o Homero Castro Falou Que o jogo era bonito Hein cara É o Homero Acompanhando todos os jogos Aqui né Em Morrinhos É a grande presença Do vereador Sempre apoiando Aí A todas As competições Que tem aqui Em Morrinhos E outras coisas Também O Homero É um cara Sensacional Está de parabéns Por estar à frente De vários Patrocínios Ligados a futebol Em geral Até o esporte Em geral E se estão analisando Agora O que a gente tem que ver É que a equipe Das Bravas Ela tem que procurar o jogo Porque A equipe de Beatriz Calçados Tem um toque de bola Refinado E praticamente Um entrosamento E isso evolui Bastante E faz com que A partida Fica mais fácil Para a equipe Da Beatriz Calçados Com seu toque de bola Valeu Galera Sempre sintonizado Com a gente É jogão de bola É clima gostoso É decisão É decisão Aqui Sempre com a gente Transmissão ao vivo No Youtube Da Guanete TV Vem comigo galera Ao vivo As imagens Desse jogão de bola Tudo Com exclusividade Aqui no canal Campeão da nossa região Eu disse Parou 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 É falta Igor Em cima do lance Chitão O árbitro cal Acabou assinalando Falta Que vai favorecendo A equipe da Beatriz Calçados A Brenda acabou chegando Dando aquele toquinho Mas tudo normal E vamos ali Seguindo para a falta Que vai favorecendo A equipe da Beatriz Calçados Jogo é jogado É jogado e lambaria É pescado Vem comigo galera Sintonizando sempre Lembrando que vocês Olha o lance perigoso Tentou com a bola Foi passando Lembrando que amanhã Às seis da tarde Pela Rádio Cultura Eu trago tudo sobre esse belíssimo Um grande abraço Um cara que sempre após Incentiva o nosso esporte O deputado federal Charles Fernandes É parceiro também Da galera aqui Valeu Do 3 a 0 3 a 0 Valeu Naldinho da ração E o jogo está bonito Hein Igor Jogo muito bem movimentado As duas equipes São equipes fortíssimas E vem fazendo A grande diferença Aqui no nosso esporte regional Valeu Olha aí É o lance perigoso Agora vai trabalhando Mais uma vez aí Tentou a bola A profundidade ali Vai saindo 3 a 0 3 a 0 Vai dando aí Beatriz Calçados Domina mais uma vez Agora vai forçando a jogada Olha aí No meio da quadra Parou 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 Falta Igor Falta Chitão Falta para a equipe Ali das bravas Tem que aproveitar Essas oportunidades Para tentar mais Cadenciar o jogo Para não deixar A equipe A equipe da Beatriz Calçados Envolver A equipe das bravas Porque o domínio total Está sendo da Beatriz Calçados Então tem que procurar Tocar a bola Ter calma Ter paciência Futsal é paciência É calma Não pode ter Essa rapidez Nos toques de bola Então tem que jogar Em conjunto Para facilitar Para a equipe Valeu Sempre Mandou A bola Passou ali Segundo ali O Juizão Teve ali Um tapinho ali Da goleirona É escanteio Vai chegando A equipe das bravas Sempre bravas Não é Igor? Certeza Olha aí Por teu bonito De prima Chegou ali Chegou ali de elemento Primeiro tempo Primeiro tempo Um primeiro tempo Gostoso do jogo Mas tem nada definido Não Boa noite Com toda certeza Boa noite Boa noite a todos A gente esperava Um jogo difícil Mas a gente tem conseguido Colocar nosso futebol Em prática E estamos Com resultado positivo Até então E vamos permanecer Para que nosso placar Também permaneça Ontem eu bati um papo Com ela Beto Ela falou que é inspirada Em Manuel Tobias Né Lidy Poucas pessoas conhecem Aqui eu creio A Manuel Tobias Foi um dos maiores do Brasil Manuel Tobias Quase todo mundo conhece Viu Lidy Antes de Falcão Era o melhor jogador De futsal do Brasil Com certeza Parabéns pelo primeiro tempo Aí está falando A jogadora Lidy Igor É com você Igor Pronto Chitão Estamos aqui com a Dani Atleta aqui das bravas Ele primeiramente Boa noite Por enquanto um resultado Que vocês não queriam O que vocês vão precisar fazer Para tentar mudar isso E levar a classificação Para a cidade de Bicuí É Boa noite Realmente um resultado Que a gente nem queria Nem esperava É Vamos seguir fazendo O nosso O nosso jogo Que a gente treina Para buscar É futsal Futsal Ele só acaba Quando termina Então nós vamos agora Tentar impor Mais intensidade Tentar Aumentar a pegada E a bola precisa agora Né Entrar Buscar mais Melhorar o nosso ataque Para poder Para podermos sair Empatar o jogo E depois saímos com a vitória E irmos para a final Que foi aqui que a gente Veio fazer Jogar futsal De futsal de qualidade Um excelente jogo Um jogo muito difícil E agora a gente vai ter que doar Se doar ainda mais Do que nos doamos até agora Para poder buscar O empate E depois a vitória Certinho Muito obrigado Boa sorte Valeu Aí o final do primeiro tempo Por enquanto 3 a 0 Vamos ter sorteio hoje Sorteio aqui Deixa eu ver O que é que essa morena Que é É sorteio É sim Sorteio de que De um kit Aqui da Natura A Natura Oferecimento Sônia Perfumaria Sônia Perfumaria Como é que é esse sorteio aí Quem vai ganhar Quem vai concorrer Fala um número aí Que as pulseirinhas das meninas Já são enumeradas Olha Então Todo mundo olhando pro braço aí São jogadoras Só jogadoras né Todo mundo olhando pros braços aí Vamos lá Número 10 Número 10 Quem tá com o número 10 aí Quem tá jogadoras Todas elas aí Número 10 tá aqui Ou já foi embora Se já foi embora A gente guarda né Ou vai fazer outro número Vai vai outro número Vai continuando 10 Não tá aí não Número 10 Aí não Vamos lá Demorou 10 10 Sorteio de um kit aí Natura 10 Vamos lá hein Qualquer coisa ganha outro Vamos lá Número 10 não apareceu Vamos aí Número 15 15 Tem número 15 Tem número 15 Não tem número 15 hein Sorteio Vamos lá Todo mundo olhando pro braço aí As mulheres aí Quem tem as pulseiras Tá Número 15 não deu Vamos lá Número 20 Número 20 Número 20 Quem tá com o número 20 Não tem ninguém ainda Número 20 Vamos lá Número 12 Número 12 Arriscando aí Número 12 Número 12 22 22 22 Vamos lá Tem mais gente aí 30 30 30 30 30 50 50 Quem tá com o número aí É muito Aí aí Ganhou Olha aí 50 Confira Moça Água só corre pro mar Que é mulher Todo mundo aqui me pedindo Me pedindo subir Subir de 12 É uma chegada de 50 Água só corre pro mar Não tem jeito não Viu Olha lá Tony registrando aí Eu vou dizer Não é mole não Como é que essa mulher Como é que essa mulher Tava com o número 50 Beatriz Não é mole não Ganhou um kit aí Da Natura Já tá ganhando presente demais Beleza pura Depois tem mais né Mara Depois tem mais né Aí ó Tá bom O Almeirão O Almeirão O Almeirão deu o que também aí Relata O vereador Almeirão 5 mil Você vai dar 5 mil Tá vendo Igor Eu já sei o número O número é 0-0 É o meu 0-0 vale O número 0-0 vale Tá bom Aí Igor A beleza pura Beto E aí Que jogão hein cara Final do primeiro tempo aí Beatriz fazendo 3 a 0 Hein Beto Jogaço de bola Chitão Mandar um abraço Meu amigo Tony ali O meu amigo Homero Castro Luquinhas ali Dos bombeiros civis ali E aí eu queria ser bombeiro né Igor Até hoje ele não aguentou Pegar na mangueira Como é que vai ser bombeiro É maravilhoso Essa história Pois é Chitão Ele é bombeiro Não é Igor Segundo ele ele é Pois é Chitão Eu vejo a equipe das Bravas Ela tem que mudar a postura Jogar como o seu primeiro jogo Que fez aqui nessa tarde Porque não se encontraram no jogo Domínio total da Beatriz Calçados né De Caculé Então tem que mudar a postura Porque a equipe da Beatriz Calçados Tá bem entrosada São jogadoras que parecem que já jogam juntas né Pelo que eu vejo São de outras cidades também De algumas cidades diferentes Não sei se elas têm esse convívio assim De jogarem junto É Já jogaram junto Jogarem junto na esquadra Treinarem diariamente né Mas elas se conhecem bastante São jogadoras Bastante qualificadas Chitão Eu vejo aqui a jogadora Stephanie Que tem aquele controle de bola aqui atrás Pela Beatriz Calçados Ela evolui bastante Proporcionando suas Suas Colegas As suas colegas jogadoras aqui Para facilitar as jogadas E até mesmo o destaque da partida até agora Foi a jogadora Lidy e a jogadora Rose né Lidy vem fazendo belas jogadas Fez um gol A jogadora Rose fez dois gols E a equipe A equipe das Bravas Tem que mudar sua postura Futsal é jogo coletivo É jogo de paciência Tem que ter tranquilidade Porque 3x0 É um placar difícil Mas em futsal Fica tudo em aberto Ela tem que mostrar a qualidade delas Que fizeram chegar até aqui E fazer com que elas Tentam chegar no empate Mas com paciência Porque se continuarem jogando dessa forma A chance da equipe Da Beatriz Calçados É aumentar o score E o placar É mais ainda Beleza Lembrando que a galera Mais uma vez Presente sempre com a gente Final do primeiro tempo Vai começar o segundo Josi Ô Josi Tá o link aí Espalha pra galera Mandei no seu pessoal aí O link O link Tá aí Manda pra galera Manda pro grupo aí Dos times aí Pois não cara O link tá aí viu Beto Já tá ouvindo Eu até tinha me esquecido Para parabenizar Os organizadores Desse campeonato né Que são pessoas Que contribuem bastante Aqui pra o futsal E o futebol em geral Em Morrinhos Parabenizar Minha grande amiga Josi Ali Amara A Beta O Elton Que não é fácil Fazer um campeonato desse E reunir Equipes Até de outros estados né Jogadoras de outros estados De renome aí Renome aqui Do estado da Bahia Até Nacional né Isso faz Só enaltecer Morrinhos E até Guanambi De um modo geral Beleza Vai dar início Ao segundo tempo Do jogão de bola É agora Vem comigo galera A galera Sempre apoiando Incentivando O nosso esporte Ao vivo Aqui em Morrinhos Nesse jogão sensacional aí A equipe das Braba Vai ter que correr muito É agora galera Vem comigo Tem bola rolando Em Morrinhos E como valeu A galera Que se liga no esporte Lembrando a galera Cuidado um pouquinho A quadra tá um pouco lisa aqui E a galera sempre Olha aí Quem vai bater sempre A jogadora Dani Ela vai procurando Mais uma vez aqui Fortalecendo Vai ficando com o lateral Que pertence Mais uma vez A equipe das Brabas Lá da cidade de Bicuí Olha aí Trabalha mais uma vez Agora chegou a jogadora Juliana Ela vai dominando agora Olha o contra-ataque Arriscou de longe Pra fora Bateu bonito Hein Beto No clima aí Gol Sensacional Hein Gigo É Tão sensacional Beto deu ali uma saidinha Deixou Deixou ali O comentarista reserva Ele tinha que avisar Que o reserva Estava lá O reserva tá aí Seu nome garoto Seu nome Seu nome Fala aí Marcel Pronto O Marcel é o reserva Do Beto Então É Marcel Tá gostando do jogo Marcel Passando do jogo Jogão Jogão Valeu Grande É a bola girando mais uma vez Ainda por enquanto No clima 3 a 0 3 a 0 Vai dando a equipe da Beatriz Lembrando aí que é a primeira semifinal Depois vamos ter mais um grande jogão de bola Trabalhou Olha aí A jogadora Juliana É boa de bola A garotinha Procurou mais uma vez ali É sempre Vai saindo em diagonal A jogadora Rose Vai deixando lá atrás Com a jogadora Lídia É boa de bola Ela olha de um lado Bate do outro Vem comigo De longe Arrisco Defendeu A Laura Tava atenta E gol Segurando e não dando rebote Estão colocando a bola ali Para arremesso de lado Mas vem mais pressão ali Da equipe da Beatriz Calçados É jogão de bola E você vai acompanhando Com exclusividade aqui Na Guanete TV Vem comigo Eu vou com você É a galera sempre sintonizada Com a gente aí É início de segundo tempo No apoio total do vereador O Mero Castro Valeu galera Sempre sintonizada Com a gente no clima 3 a 0 Vai dando a equipe da Beatriz É a jogadora Rose Bateu Vai procurando em diagonal Sempre ali Olhou Bateu a bola Explodindo 3 a 0 Domina aí jogadora Lilde Ela reforça aqui Vai procurando no setor esquerdo Saiu com bola e todo E o jogo é bonito Hein Igor É jogo muito bem disputado Estão aqui em Morrinhos É a grande semifinal Por enquanto vai estar dando Beatriz Calçados Informou o núcleo de formação De bombeiro civil Na direção dela Luciana Angélica Valeu Luciana Angélica Depois tem Cana Bravinha E a equipe das Antônia É a grande semifinal aí Antônia encarando aí Cana Bravinha O jogo vai ser bonito Hein Igor Isso é maravilhoso Chitão Vai ser ali que nós vamos conhecer A vencedora Que vai estar enfrentando Ou Beatriz Calçados Ou a equipe das Brabas Hoje é Caculé Enfrentando Ibicuí Por enquanto Caculé está levando a melhor Chitão E depois tem Guanambi Olha aí Livramento É a galera Sempre sintonizada Com a gente No clima É jogão de bola 3 a 0 3 a 0 Vai dando a equipe Da Beatriz Em cima do lance Parou 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 É falta Cara É falta Chitão Ali em cima do lance O árbitro acaba Sinalando A bola que vai Pertencendo A equipe da Beatriz Calçados Informou o vereador Omero Castro Valeu Sempre sintonizado Com a gente É por enquanto É ela que bate A jogadora Líade Apenas um Na barreira Só a jogadora Brenda Ela olhou Trabalhou Vai chegando A Erika Tentou mais uma vez Aí recebe Tirou bonito Ela bate bem Mandou Defendeu Laura Tá buscando E gol Muito bem posicionada Chitão ali no lance Impediu Que poderia ter sido O quarto gol Da equipe Da Beatriz Calçados Vem mais pressão Futebol do salão Futsal Ele é um jogo Muito rápido Então tudo pode acontecer Aqui dentro de quadra Valeu Galera Sempre sintonizado Comigo Lembrando a vocês Que amanhã Seis da tarde Pela Rádio Cultura De Guanambi Eu trago Todas as informações Do mundo esportivo Eu disse Nessa segunda Seis da tarde Tem balanço esportivo Credibilidade No mundo da bola Vem comigo Olha o lance perigoso Olha o contra-ataque Sempre ela É a jogadora Rose Forçou a jogada Chegou Líde Tirando Na moral Na moral O Igor 3 a 0 O jogo não para É movimentado Duas grandes equipes Hein cara Duas grandes equipes Citão E logo mais As meninas aqui De Guanambi Já vão se preparando Vai ser a grande decisão Quem será que vai estar enfrentando Beatriz Calçados Ou as Brabas Citão Valeu Lateral Que pertence mais uma vez A equipe das Brabas Vai girando Trabalha mais uma vez Força a jogada Que recebe a jogadora Gleice Ela pisa aí Trabalha Procura a companheira Ali em cima do lance Vacilou E a Laura Defende o Igor Valeu A pitch Comigo Galera Tempo E placar Cinco Crafados Da etapa final E o placar Tá lá Beatriz Calçados 1, 2, 3 As Brabas Zero Citão da Bahia Valeu Cara E como valeu A galera que se liga no esporte Alô você Jogão de bola É a grande decisão Alô você Seu nome cara Não quis falar Vem pra cá Vem vibrar Nas informações Olha aí É a bola batida Defendeu a jogadora Dani A bola vai sobrando ali Em diagonal Tirou A bola ainda Bate e rebate Olha o contra-ataque Vai fazer agora Dominou Vai entrar com bola E tudo Golaço 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 A hora é agora De gritar gol 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 Golão 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 Erika Uma tabelinha Uma bola bem trabalhada Pra sempre dela Lidy chamou Faz pra mim Erika Guardou E gol Uma jogada linda Chitão Muito bem trabalhado Aqui pelo lado esquerdo A equipe da Beatriz Calçados Jogando muito bem Ali no lance Dando aquele Toquinho A Lidy falou Faz Erika E ela colocou No fundo Das redes É o quarto gol da Beatriz Calçados E foi com ela Erika Camisa 4 Chitão Valeu Sempre Sintonizado Com a gente Alô a goleirona Dá aquele abraço Obrigado Vai trabalhando Mais uma vez No clima Tudo em cima 4 a 0 O Beto O Beto Olha de longe Com o apoio De gols 4 a 0 Vai dando Vai dando Pode acontecer Mandar o alí Recebeu Olha o contra-ataque 4 a 0 As provas Também O Beto É jogado E o Lambaria É jogado E o Lambaria É pescado É a galera Lá no Youtube Deixa eu aproveitar Mandar um abraço Para Túlio Está ligado Aqui com a gente Lá em Candiba Também Fabiano Souza Fabiano Souza Beto Você sabe quem é Beto Fabinho O grande amigo Vai lá Olha aí Vai fazer Defendeu Ele está assistindo Para ver se aprende Alguma coisa Beto Está ligado aí O Fabinho Para ver se aprende Como se joga futebol Com essas mulheres Aqui Que aquele lá É pé de rato É ruim Para caramba Olha aí Dominou a jogadora Camila Ela força a jogada Vai tentar diminuir Vai perdendo 4 a 0 É a equipe das brabas Mas como diz o nome É brabas É guerreiras Olha aí Domina mais uma vez Sempre a jogadora 14 avisa Ela pisa ali Chama a companheira Trabalha mais uma vez aí A jogadora Tamires Camiseta 7 Tentou Na moral Na moral A Lidy Chegou ali Andecibando A bola é trabalhada ali Faz um 2 Recebe mais uma vez agora De longe ali É a Júlia Tentou Camiseta 4 Força a jogada Tem gente colada com ela Ela olha Faz a proteção Na moral Na moral 4 a 0 4 a 0 Vai dando a equipe Da Beatriz Calçados Olha aí É a jogadora Camila Ela articula Procura aqui mais uma vez A jogadora Tamire Vem comigo E a bola foi lançada Tacolão 3 irmãs Valeu a galera do Açougue Merceria Paraíso Obrigado Pelo apoio Também aí No campeonato Na Copa A quinta edição Valeu mais uma vez aí A galera da Eletromóvel Chave Super Castro E também aí Grupo Hugo Costa Olha aí Tirou bonito Defendeu Soltou Pra fora O Igor Chegou bonito Muito bem ali no lance Então a equipe da Beatriz Calçados Vai querendo fazer ali O quinto gol Repetindo o que fez Na partida de estreia Onde venceu A equipe da Casa Nova Esperança Por 5 a 0 Valeu Bado Jardel Bado Tem que caprichar Mais um pouquinho Né Igor Não pode vacilar Chitão As duas equipes São fortíssimas Aqui dentro de quadra E querem sair daqui Vitoriosas Por enquanto Vai dando Caculé Vai dando Beatriz Calçados Na grande decisão Informou Prefeitura Municipal De Guanambi Prefeito Arnaldo Azevedo Ô Igor Sim Chitão Você sabe porque O nosso cinegrafista Ali tá magro Sem preparação Igor Não sei Chitão Por quê Porque ele não conhece A Academia Family Fitness Vai lá Arriba aí Faz lá E aí aprende Com a galera aí Da Academia Family Fitness Qual é Qual é Por enquanto 4 a 0 Manda um grande abraço Também a galera aí Da Gela Guela Sempre com a gente Valeu Miria Cosmético Apite comigo Galera Tempo E pra cá Em nome de Homero Castro 15 15 Cravados Da etapa final E o placar Tá lá Beatriz Calçados 1, 2, 3, 4 As Bravas Zero Chitão da Bahia Valeu Cara E como valeu A galera que se ligue No esporte Alô você Obrigado Lembrando que hoje É domingão Dia 31 de março De 2024 Valeu Ligado no YouTube O jogo é ao vivo Guanete TV Vem comigo Olha o lance Perigoso Tomou bonito Mais uma vez Vai dominando Sempre ela Jogadora Rose Ela vai deixando Agora tem sangue novo Aí É a jogadora Lorena Ela pisa ali em diagonal Trabalha mais uma vez ali Recebe Canhotinho agora Vai pressionando Vai trocando a equipe aí Vai girando as informações Do jogão de bola Por enquanto 4 a 0 Igor Por enquanto 4 a 0 Chitão é jogão de bola E a galera vai ficando ligada Conosco Sempre com o apoio Da Secretaria de Cultura Esporte, Lazer e Turismo Secretário Vitor Boa Sorte Valeu Sintonizado com a gente Vem aí no oferecimento De Homero Castro O nosso comentarista Beto Cascou Ô Beto 4 a 0 Cara Deu uma melhorada A equipe das Bravas Né Chitão Subiu um pouquinho Suas linhas Mas a equipe da Beatriz Calçado Tá administrando também Se a equipe das Bravas Tivesse feito isso No início do jogo Talvez o jogo Não estaria com Um placar elástico Assim de 4 a 0 Mas isso mostra também A qualidade que tem A equipe da Beatriz Calçados Que tem aquele entrasamento A entrasamento Que elas parecem Que já jogam juntas Né Isso facilita bastante E são bastante criativas E tem jogadas individuais Muito técnicas Então Isso facilita bastante No futsal O jogo tá praticamente Decidido Pra equipe da Beatriz Calçados É No clima Tudo em cima Jogão sensacional Ô Igor E o lançamento Bateu pra fora Ô Beto O jogo é bonito Hein Beto Muito bonito Então Corrido Duas equipes De qualidade As equipes Tem Jogadoras bastante Que tem qualidades Pra jogar o futsal Joga Joga de entrosamento Com suas equipes Sabe girar as bolas É uma pena Essas duas equipes Não estarem Na final Porque são Duas equipes Excelentes mesmo Sempre proporcionando O jogo Proporcionando Olha Mandou Bonito Valeu O jogo é rápido Beto Não tem jogo fácil Olha Camila Trabalhou E agora Vai dominando Mais uma vez A jogadora Tamires Ela domina Chama ali Mais uma vez Vai dominando A equipe Com a jogadora Dani Bom de bola A garotinha Ela olha Levando de cabeça Recebe novamente Na canhotinha A jogadora Dani Ela olhou Forçou a jogada Vem com tudo Vem comigo Galera Chegou bonito Tirando Tirando a bola Do perigo O Igor Tidão Jogão de bola As duas equipes Mostrando grandes personalidades Aqui dentro de quadra A diferença é que a equipe Da Beatriz Calçados Conseguiu aproveitar Muito mais As suas oportunidades E os espaços abertos Deixados pela equipe Das Brabas Informou Sempre conosco O deputado estadual Felipe Duarte Valeu Mandou um grande abraço Também a galera Do açougue Do Vando Valeu Vando Açougue Do Vando Esse também é fera E tá com a galera As melhores carnes Lá no açougue Do Vando Falar em açougue Do Vando Né Igor É bom demais Aquela deliciosa ali E aquela picanha Que o Vando Capricha lá Né cara Com certeza Chitão É bom demais E aproveitando Né Fizinho De semana Domingão À noite Você vai lá Pede a sua picanhazinha Pra poder comer Junto a sua família Valeu Grande Vando Valeu Obrigado aí Apoiando Incentivando O nosso esporte aqui Eu disse Açougue Do Vando E a galera Igor Nesse jogo Logo após Teremos jogaço Também Em cara Então Num grande confronto Né Vamos tendo Panamirim Enfrentando Guanambi As duas equipes Fortíssimas E com certeza Vai ser Uma grande decisão Na transmissão Na transmissão Da Guanete TV Vai lá Se inscreve Deixe o seu like Guanete TV Informou Núcleo de formação De bombeiro civil Na direção Da Luciana Angélica Mercearia Kelly Conosco O jogo Não foi Não foi fácil Não Tomar algum gol Na sua opinião Que acabou realmente Dificultando Logo no início Boa noite Boa noite Acredito que sim No primeiro tempo A gente acabou sofrendo Dois gols E querendo ou não Abala um pouco o time Mas a gente Desde o primeiro tempo Até o fim Fomos tentando Buscar o placar Até porque O time da Beatriz É um time excelente Várias atletas Competentes E acredito que No nosso também Tem atletas de alto nível E acredito que foi um jogão Valeu Aí a Júlia Falando aqui Legal com a gente Despedindo Mas como ela mesmo Falou né Igor Um grande jogão Vamos lá Tem aí Igor Vamos só esperando ali A Erika terminando ali Para poder cumprimentar Algumas atletas Então isso mostra E há uma grande capacidade Aí das duas equipes As meninas jogaram Muita bola E agora Vão se preparar Daqui a pouquinho Ali para fazer A grande decisão Enquanto isso Tem mais equipe Preparando A equipe das Antônias Ali já fazendo Ali sua última conversa Caturando Deixa eu aproveitar E falar aqui Igor Com as jogadoras aí Aí está saindo né O treinador agora Sai feliz Agora é final né cara Claro com certeza né Agora vamos para mais uma né Esse jogo aqui Para vocês Tirou alguma lição aí Ou o time entra com moral Agora na grande final Ah vamos respeitar Todos os adversários E vamos firme Beleza O treinador está saindo né Falando com a gente A gente volta Igor Aonde a gente acha Guanete TV Guanete no Youtube Está lá registrada Aí para você Acompanhar A Júlia está falando aqui Né Fez uma bela partida Viu Júlia Guanete TV lá no Youtube Coloque lá E aí você acompanha tudo Desse jogão de bola Fim de jogo Agora Igor Agora Igor Vem mais duas grandes equipes Você faz essa parte aí De trazer as informações O diretor Solta agora Os nossos patrocinadores Os nossos anunciantes E a gente volta Já já Para mais um jogão de bola Antônias De Guanambi Encarando Para Mirim Que jogo hein cara Fatura diretor Caiu diretor Olha lá aí Riva Dá um sinal para mim Riva Beleza Lembrando a galera Mais uma vez aí Igor Que é o jogão de bola Agora o Beto Cascão Comenta aí Viu Beto 4 a 0 Fim de jogo Beto Agora é com você E Antônia se preparando Para enfrentar A equipe A forte equipe também Agora já chegando aqui É Lá de Paramirim Paramirim E aí Gostou do jogo E o que você espera agora Então o jogo foi Bastante movimentado A equipe da Beatriz Calçados Sobre lidar o jogo O tempo todo Com a equipe das Bravas No segundo tempo Depois do décimo minuto Elas cadenciaram o jogo Subiram suas linhas E dificultaram um pouquinho Mas o placar já estava Decidido A equipe da Beatriz Calçados Tem excelentes jogadoras Parece que são entrosadas Há muito tempo No futsal Mas isso não tira O brilho das bravas Também Que eu gostei De muitas jogadoras Ali A jogadora Camila Número 7 Tamires São jogadoras De qualidade De qualidade De gols Das Antônio Era também Era um jogo E agradecer As pessoas Ela ajuda Isso faz com que as pessoas Valoriza Valoriza o trabalho Sempre está valorizando Valorizando o futebol Geral Tantas jogadoras Excelentes jogadoras Excelentes jogadoras Que já jogaram Até no futebol Feminino Profissional Aqui da Bahia E tem outras também Que desempenham Bastante O papel Aqui no futsal Guanambiense No futebol Feminino Então esperamos Que as Antônio Junto com a equipe De Pará Pará-Mirim Faça uma excelente partida Viu Chitão da Bahia E Também Eu precisaria Também Da escalação Da equipe De Pará-Mirim Que eu não tenho Aqui Chitão Eu preciso Aqui Eu só estou Com a escalação Aqui das Antônios As Antônios Eu conheço Quase todo mundo Já Acho Que nem precisaria Mas a equipe De Pará-Mirim Eu preciso Para saber O nome Das jogadoras Porque Eu não Estou em nome Também Ô Ô Ô Josi Você poderia Passar também O nome Dos árbitros Eu pedi No jogo Aqui Aí a menina Eu estava com fone Eu acabei Não escutando Muito bem Se possível Você passa Para Igor Para Chitão O nome Da comissão De árbitros Porque Eles fizeram Um excelente Jogo Bel, Cal e Dori Bel, Cal e Dori Porque No primeiro jogo Igor Eu não Sabia o nome Deles Eles desempenharam Um papel brilhante Foram excelente Na 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 Arbitragem Não comprometeram Em momento algum Não apareceram A arbitragem tem que fazer isso Não aparecer Deixar que as jogadoras Façam o papel Esse papel aí Que é Abrilhantar O evento A partida Quem faz São as jogadoras Então A dupla de arbitragem Aí Foi excelente No jogo Das bravas Quanto a equipe Da Beatriz Calçados Não apareceram Isso faz Faz com que Até que as jogadoras Continuem aí A desempenhar Um jogo Excelente E que Para não ter Aquelas discussões Aquelas coisas Feias Que tem Nas arbitragens E estão de parabéns Aí A Arbitragem Vai lá Chitão da Bahia Igor Diretor Não tem um intervalo Aí não Como é que é Os patrocinadores Aí Avisa pra gente Porque fica ruim Pra nós Pegando escalação Tudo aí pra nós Mas beleza pura Agora já pronto Beto Esse jogão de bola Vai prometer muito Agora de um lado Antônio de Guanambi Encarando aí Canabrava Canabravainha De Paramirim Então duas grandes equipes E agora sim O bicho vai pegar É um jogão sensacional E Lembrando que A equipe da A Beatriz Já está na grande final Aí E agora espera A vencedora de Antônio Contra Canabravainha É bom jogo Guanambi Contra Paramirim E claro Mais uma vez Com transmissão Seguindo aí No Youtube Da Guanete TV A galera Já tá tudo ok aí Né Pra gente aí Trazer esse jogão de bola Duas grandes equipes Antônio de Guanambi Jogando de preto E vermelho E a equipe aí De Canabravainha Jogando aí Nas cores ali Com a cor violeta Com numerais também Short pretos E meões pretos É Betão Grande jogo Promete né cara Poxa então Só me fala o nome Da equipe Da equipe lá de Paramirim Como que é o nome? Canabra Canabravainha 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 É Ah é diferente né Nome diferente Elas ganharam do Vasco Da Estão Ganharam Tiraram o Vasco Tiraram o Vasco Pra variar né O Vasco saiu mais uma vez O Vasco é de Bom Jesus da Lapa Perdeu pra Paramirim Olha só Então Várias equipes Que nós tivemos aqui Beto Né De várias regiões Inclusive Janaúba Tivemos aqui A equipe de Janaúba Tivemos a equipe aqui Do Espírito Santo Tivemos aí Como você tá vendo Matina Já despediu A equipe Morrinhos Morrinhos Também já despediu É E agora Guanambi Tivemos aí Morrinhos Acabou despedindo E Antônio A equipe Zezé né A equipe excelente né Grande A equipe Zezé Muito forte né Galáctico Dão trabalho aí Pra equipe Pra equipe das Antônios né Duas equipes De Bastante Que desempenham bastante Um futebol excelente Em Guanambi né São São rivais E venderam bastante Essa Essa vitória aí Da equipe Da Antônios A equipe de Canabravinha Beto Ela é uma equipe muito boa também Ela que fez uma ótima apresentação Né E A gente pode ver aí Que também É uma equipe Que deve vir forte Antônios A gente já conhece Né É uma equipe também Com ótima jogadora Tem um entrosamento legal Também A equipe das Antônios E no último campeonato Que nós tivemos lá em Caetité Ficaram na grande decisão Antônios Justamente Contra a equipe aqui É Da Beatriz Calçados Então Olha que poderemos ter Novamente Essa grande decisão Obviamente Claro que É A equipe de Paramirim Tem um conjunto Muito legal ali também Né Igor Justamente Então São ótimas jogadoras E jogadoras Que vem aqui Para poder mudar Conforme a partida Né Vem desempenhando muito bem Ao longo disso Na competição E muito bem comentado Né Lembrado por ti Sobre O ano passado A equipe das Antônios Mas Acabou levando a pior A equipe da Beatriz Calçados Conseguiu sair Vitoriosa Ô Igor Depois informar Procurar o professor Aí Geralmente Porque o nome Caná Bravinha É porque as meninas Também é Já é uma Cultura lá Da cidade Paramirim Aproveita depois Aí com a treinadora Aí para saber Por que esse nome Aí Caná Bravinha Pronto então Estão ali perfilando Ali para poder tirar foto Para logo mais aí Termos o grande início Dessa grande semifinal Vale ressaltar Beatriz Calçados Já está na grande decisão Agora os árbitros ali Chamando As capitãs Para poder termos O grande início Nesse jogão de bola Valeu galera Sempre sintonizado Com a gente No clima de jogão de bola É agora Vem comigo galera Jogão de bola A galera vai acompanhar Mais uma vez Ao vivo Aqui na Guanete TV Tudo em cima E aí Igor Sim E lá O que você acha lá Tira uma foto Igor Tira uma foto Que depois eu vou mostrar O diretor Tira uma foto Para depois eu mostrar O diretor Mas qual é a desculpa hoje Ele não tem desculpa Pois é Ontem ele deu uma fome Que se não fosse a associação Ô Mara Cadê a Mara Associação está com problema Você salvou aquele menino ali ontem Porque o que comeu esse menino ontem Esse negra Fiz eu vou dizer A gente vai ter que transmitir Uns 20 jogos Para pagar o alimento Desse menino Mas ela é bombeiro Ele precisa Ele é bombeiro Ele é bombeiro Bem lembrado Ele é bombeiro É a Josi A Josi onde preparou Aquele farofado lá Né Igor E aí eu vou dizer Ainda bem que o pessoal Do núcleo de formação Bombeiro Agora o Homero Matou a leitor Manda para lá Olha lá Engordou 5 quilos Olha lá Você sabe onde é que a gente Ia fazer aquilo né Vai ter um sorteio agora O número é Vamos lá O número Quem tem aí Olha aí Oferecimento Natura Miriam Cosmético Você fala Miriam Cosmético Miriam Cosmético Número 22 Dois partilho na Alagoas Número 22 Apesar que as jogadoras Agora não estão olhando o número Você tem que esperar Miriam Cosmético É rapaz Olha Já foi 50 já foi Olha aí quem está com os números aí 22 Vamos lá hein 65 65 65 Quem está com 65 aí 65 64 Vamos lá 79 79 85 85 Olha as meninas Olha no braço aí o número aí Para vocês ganharem Olha a pulseira Tem um número aí Olha o número aí Eu estou falando o número aqui viu 50 55 55 55 Você falou 50 A Fábio deu um pulo aí 54 Tem gente com 54 Fala aí com o número aí Fala aí com o número aí Vamos jogar nessa responsabilidade 23 23 23 38 38 38 38 38 41 41 41 31 31 31 31 31 35 35 65 65 65 Vai começar o jogo Vai acumular Vai acumular Vai acumular Porque a bola aqui já está no centro É a bola da quadra Vamos lá Vai começar o jogo de bola É agora Mais uma grande semifinal Quem ganhar vai a final Vamos lá Antônio jogando de rubro negro A equipe de Canabravinha jogando aí Com seu uniforme tradicional Cores violeta Está aí Tudo agora Vem comigo hein galera É agora O juizão vai começar o jogão de bola É agora hein Está tudo pronto Tudo pronto Chitão Vamos ter o início E bola rolando aqui Para conhecermos A última finalista Valeu Último número agora hein 35 Girando as informações Vai de jogão de bola Trabalhando Tem ganhadora aqui viu Mara Tem ganhadora 35 Olha aí É a galera sempre Bateu Golaço Gol É agora De gritar Gol 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 O Igor Uma pedrada Fazendo o primeiro O número e o detalhe Igor Quem abriu o placar Agora Antônio sai na frente Cara Antônio 1 a 0 Chitão No primeiro minutinho de jogo Um golaço das meninas de Guanambi Vai carimbando o acesso na grande decisão 1 a 0 Mariane Mariane Camiseta 19 Uma paulada de canhota A Mariane Coloca as Antônia A Mariane Coloca as Antônia na frente Ariane 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 1 a 0 Igor 1 a 0 O Chitão aproveitando ali muito bem o lance Colocando no primeiro minutinho de jogo 1 a 0 Antônio As Guanambi sai na frente Ariane Bateu bonito Abriu um do placar Agora Antônio As logo de cara Gol Rápido Igor Bom rápido Chitão Não deu nem tempo de piscar direito Vamos ver Será que o cinegrafista pegou esse gol Chitão Eu disse que jogo é jogado em Lambaria É pescado O gol foi Rápidex O gol foi bonito Foi espetacular Ariane 19 Deixando Antônio na frente O jogo Tem muita água Para passar debaixo dessa ponte Na Igor Com certeza Estão Futsal Esse jogo rápido Tudo pode acontecer E a equipe das Antônias Aproveitou muito bem Esse início de bola rolando E com a Ariane Foi fazendo 1 a 0 Aqui na grande semifinal Valeu Vem Agora Trabalha mais uma vez De longe A bola explodiu No travessão Qual é Qual é Cara Chegando bonito Ali em Igor Tira um baço Chitão Ali do meio da rua A bola acabou explodindo Na trave Mas vem mais ataque As duas equipes Não querem saber de brincadeira Vem um jogo muito rápido Aqui Na pressão Em Morrinhos E Chitão Vale ressaltar Que por enquanto A equipe de Guanambi Vai levando para casa A grande finalista As grandes finalistas Garantem já Um prêmio De 2.500 reais A campeã Leva 5 mil Para casa É Só um detalhe A minha numeração aqui Não está correta De acordo O que me passou Aqui Você tem certeza Que é de todo mundo Foi o mesmo papel Número 15 Qual o nome Da número 15 Não tem a número 15 Aqui não Igor Das Antônias Exatamente Das Antônias Não tem Como falei Não consta aqui Número 15 Ali a gel A gel É isso aí Número 15 gel Número 15 da Antônia Vamos ver O que aconteceu Ali agora Chitão A menina Caiu ali Parece quem é Igor A jogadora Ana Clara Cara é Vê lá Olha lá direitinho Parece que o corpo De bombeiro Já está dando Auxílio ali Vamos torcer Que não aconteça Nada de grave Que ela saia Ilesa Acho que foi um choque Que aconteceu Vamos torcer Pelo atendimento Do pessoal Para ver Se não tem Nada mais de grave Que a partida Estava sendo Bem movimentada Parece que ela está Desacordada É a jogadora Ana Clara Mesmo Vamos ver Ali torcer Que não aconteça Nada de mais grave Que o corpo De bombeiros Ali junto Com o Luquinhos Está ali Preparando ali Para dar aqueles Primeiros socorros E que não Aconteça nada De mais de grave Ali com ela Igor Vai lá Igor Parece Tidão da Bahia Valeu Cara Pois é Ô Beto Está caído aqui Sentindo Vamos torcer Para que não seja Nada grave Não é Beto Exatamente O corpo de bombeiros Já chegou ali Tidão Parece que ela está Meio desacordada Foi um lance Casual Ela acabou Não sei Se encontra Desmaiada Está dando Os primeiros socorros Ali o pessoal Do Corpo de bombeiros Vamos aguardar Torcer ali Que ela esteja bem Para que Para que não aconteça Nada mais De anormal Ali Mas pelo que está visto Ali ela vai ser recolhida Para ser levada Até a ambulância Ali Ela Parece que está Bem melhor agora Já está Se levantando Vamos ver aí O que que O pessoal Do corpo de bombeiros Civil Está ali Conversando com ela Para ver se ela Se recupere O mais rápido Possível Para retornar A partida Ou então Ir lá para fora Para Tentar um melhor Atendimento Porque na quadra É muito abafado Tentar mais um pouquinho Vai lá Igor É Betão É Betão Isso aí é muito bom Para essa parceria Firme e forte Com o núcleo De formação De bombeiro civil Que nos dá Uma segurança Para o jogo Também prosseguir Então parabéns Para a Luciana Angélica Parabéns Também para a Josemara Só realmente Para poder corrigir E a 15 É gel A gente não Está aí na lista Talvez Talvez no papelzinho Não foi passado Certinho Betão Beleza Igor Porque estava faltando Aqui Ela fez uma jogada O chute Da bola na trave Ali Que o Chitão Acabou narrando Foi ela que chutou Graças a Deus A jogadora Ana Clara Já está em pé Parabenizar O excelente trabalho Do núcleo De formação Dos bombeiros civis Ela já se encontra Praticamente Levantou ali Então isso mostra Que não foi De muita gravidade Ah Betão Isso aí é muito Importante aqui Dentro do futebol De salão É um jogo Muito rápido Então qualquer contato Pode acabar Agravando muito mais A situação ali De um atleta Que a gente sabe Por ser um torneio Uma copa rápida Um quadrangular Ali basicamente São jogos O tempo todo É uma intensidade Muito forte Mas então está De parabéns Toda a organização Do evento A Josi A Mara O Elton E também o Beto Por estarem com Essa parceria Sempre firme e forte Com a Luciana Angélica Com o núcleo de formação De bombeiro civil Exatamente Isso mostra Isso mostra Como é necessário Um corpo de bombeiros Estar aqui presente No evento desse Que dá todo O suporte Para você ver De imediato Já foi Já foi sido Atendido Isso só faz Engrandecer o espetáculo E parabenizar A Josi Mara O Elton O Beto Que está fazendo Esse campeonato Isso mostra Com que o atendimento Foi rápido E graças a Deus Não houve nada Com a jogadora Certinho Então temos bola De volta ao jogo Beleza Olha aí Vai fazer a segunda linha Bateu Olha o gol Olha o gol Olha o gol Ninha 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 Camiseta 8 Na saída da bola A jogadora chegou A artilheira Não perdoa A artilheira É mortal Ninha Ninha Fazendo Antônias Tem 2 Ana Bravinha 0 Titão da Bahia Valeu Cara E como valeu Igor Uma jogada rápida Titão Elas aproveitaram Esse contra-ataque Vindo também De uma bola parada E com isso A Ninha Tentou de primeira A goleirona Ficou com ela E no rebote Ninha 8 Coloca o segundo gol Para a equipe Das Antônias Aqui Na quinta Copa de Futsal Feminino De Murrinhos Vai colocando Morrinhos Vai colocando Guanambi Na grande decisão Eu disse Que o jogo É jogado E o Lambarinho É pescado A bola é trabalhada Mais uma vez Ali Vai acompanhando A goleirona Daiane Ela vai olhando Já repõe ali Mais uma vez Com a jogadora Gel Vai deixando Mais uma vez Valeu contra-ataque Vai tirou Tirou com classe Sobra para a jogadora Savana Ela domina Procura a jogadora Gel Vai trigonulando Ali E a bola explodindo Vai saindo Bola para o Mata Jogo de campeonato Alô Omerinho Aquele abraço Qualé Qualé Omerinho É torcedor Do Flamengo E gol Tá feliz demais Na conta Chitão O Mengão Do Tite Não toma gol Cara 3 a 0 Ontem No Nova Iguaçu Olha aí Vai trabalhando Aqui É lance perigoso Chegou na dividida Recomeça Tudo novamente Aí com a goleirona Ela procurou A Carol De goleira Para a goleira Trabalhou É agora Vem comigo Chegou ali A savana Tirou com classe Categoria Vai deixando aqui Mais uma vez Recomeça Sempre com a jogadora Gel Bateu Olha o gol Olha o gol A hora é agora De gritar Gol Gol Bolão 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 Savana Bateu bonito Matando mais uma vez A goleirona Carol Savana Fazendo Antônias 1, 2, 3 É na bravinha Zero Chitão da Bahia Valeu Cara E como valeu Igor E como valeu Chitão Mais uma vez Ali a equipe Das Antônias Trabalhando bem Ali no meio de campo Foi um tirombaço Do meio da rua A savana Acabou batendo E a goleirona Carol aceitou 3 a 0 Antônias Chitão Valeu A galera Sempre sintonizado Com a gente Valeu Mais uma vez O apoio Do vereador Homero Castro Valeu Homero Um aquele abraço Sempre sintonizado Com a gente Valeu Gileno Da Limeira Aquele abraço Também O Elton Do Bolo Valeu JM Organização Eventos Esportivo Casa das Bombas Olha aí Vai girando Mais uma vez E manda um grande abraço Meu amigo Fred Da Pit Stop Domingão que vem Tem final no Recreio Tênis Clube O Recreio encara A Pit Stop Com transmissão ao vivo Oito e meia da manhã Bateu Defendido A goleiro A goleira O Nadar Escanteio Igor Já vem trabalhando mais A equipe da Canabra Vinha Elas querem Com certeza Marcar mais gols Colocando A equipe Com chances Na grande decisão É a semifinal Da quinta Copa de Futsal Feminina em Morrinhos Valeu Galera Sempre sintonizado Olha o lançamento Chegou Bonita A Mari Tirando A bola E acertinha Nos pés da savana Mais uma vez A equipe das Antônias Mostrando uma grande responsabilidade Por mais desse início de jogo Vem controlando muito bem A partida e os contra-ataques Olha aí Vai entrando Defendeu Carol Tapinha Escanteio E agora ganha Uma bola parada Ao seu favor Vem a equipe das Antônias Com perigo Informou Prefeitura Municipal De Guanambi Prefeito Arnaldo Azevedo Valeu Sempre sintonizado No jogão Aqui em Morrinhos Valeu aí A galera mais uma vez Apoiando Incentivando O nosso esporte O Mero Castro E também com a gente aí O prefeito Arnaldo Azevedo Valeu também aí Apoiando aí O nosso vereador E presidente Da Câmara de Guanambi Zaqueu Rodrigues Olha aí Trabalha mais uma vez Tira uma Tira duas E agora vai fazer o primeiro Bateu Golaço A hora é a hora De gritar Gol Gol Golão 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 Cristiane Lima Um tapinha por cima Da goleirona Da Cristiane Diminuindo e fazendo Antônias tem três Canabra Vinha Informou o núcleo de formação De bombeiro civil Na direção dela Luciana Angélica Valeu galera Sempre sintonizado No jogão de bola Por enquanto Três a um Três a um Vai dando Antônias Bons marcados Ariana Savanininha Diminuindo Cristiane Lima É a galera Sempre sintonizado Com a gente Trabalha mais uma vez ali Sempre a jogadora Já é o camiseta 15 Força jogado No meio da quadra Olha aí É o lance Vai tentar Tirou na moral Contra-ataque É agora Vai fazer Olhou Procurou Ali Dominou Ninha Ela bate bem Tentou a bola ali Na ponta esquerda É agora Vem comigo Tirou bonito A Mari tava esperta Em cara Antônias vem chegando Ali bem no lance Titão Mas a Mari Acaba cortando o lance Vem ataque Olha a Ninha Ela bate bem Tira um Tira dois Vai entrar Mandou o foguete Defendeu Cara Tem corpo caído Vem aí o nosso comentarista No oferecimento De Homero Castro Ô Beto Três a um Tá dando Antônias Cara É Titão O jogo tá bastante Corrido Bastante movimentado Mas a equipe Das Antônias Soube valer As oportunidades Que teve E tá tendo Várias oportunidades Também Enquanto a equipe De Paramirim Fez o primeiro gol Agora E colocou um pouquinho De pimenta no jogo Então agora O que a gente espera É que a equipe De Paramirim Venha Canabravinha Vem com mais intuito Mais afago No jogo Pra tentar fazer O segundo gol E colocar aquela pimenta No jogo Assim porque O segundo gol Fica com a diferença De um gol E aí dá mais qualidade Ao espetáculo Valeu Olha aí Antônia chegando De longe Tentou a bola Explodindo mais uma vez Ali a jogadora Gel Ela trabalha Vai deixando aqui Com a jogadora Savana Ela bate bem Olha Procura a companheira Recebe mais uma vez Agora a jogadora Ariane É boa de bola Garota Domina Vai procurando ali Vem comigo galera Vai bater De longe Pra fora Que pancada Igor Tiram baços De tão ali Do meio da rua A equipe das Antônias Sabe que não tem nada Resolvido Elas vêm pra cima É jogão de bola Informou Vereador Zaqueu Rodrigues Presidente da Câmara De Vereadores De Guanambi Valeu Galera Sempre sintonizado Com a gente Recomeça ali Mais uma vez ali Sempre a jogadora Gel Ela olha pra cura Companheira Agora no meio da quadra A linha Ela olha ali Administra Tentou fazer Recebe a bola E ganha lateral Por enquanto 3 a 1 Antônias vai vencendo Gols marcados Ariane Savana E também a jogadora Ninha Diminuindo Cristiane Lima É a galera aí Guanambi Contra Paramirim Na grande decisão Já esperando ali De Camarote A equipe da Beatriz Calçados Vai dominando mais uma vez A jogadora Savana Ela olha Inverte Deu mal Olha aí E agora vai bater Pra fora Arriscou Bonito A Rayane Vem forte Muito bem Forte ali no lance Chitão É pressão das duas equipes E vem ataque Olha aí Bateu pra fora Mais uma vez aí O jogo não para O jogo é movimentado O jogo é corrido Trabalha ali Recebe no meio da quadra Mais uma vez A jogadora Ninha Ela tira Inverte Faz um 2 Agora com a jogadora Savana Levanta a cabeça Trabalha mais uma vez Com a jogadora Ariane Ela força a jogada No meio da quadra Centraliza Recebe mais uma vez A jogadora Savana Ela administra Trabalha ali com a jogadora Ninha Faz um 2 Agora girando a bola na quadra Vai dominando mais uma vez A jogadora Gel Perdeu ali Olha o contra-ataque Vai dominando mais uma vez De longe Bateu a bola Teve desiu Qual é Qual é Cara 3 a 1 3 a 1 A equipe das Antônias Por enquanto vai se definindo Vai colocando a equipe Na grande decisão Mas vem ataque Da Canabravinha Elas vão chegando Aqui Elas querem sair daqui Classificadas Para a grande decisão Chitão Ariane Em peso Torcendo para a equipe Para a Mirinha Em peso Torcendo para a equipe Valeu Dominando mais uma vez Agora a jogadora Ninha Ela reforça Procura ali A jogadora Savana Deu mal aí Olha o contra-ataque Vai chegando agora Chegou bonito Robou na moral Na moral Na moral Em diagonal Recebe a equipe das Antônias Trabalhou mais uma vez Olha aí É o contra-ataque Poderá fazer o segundo Olhou Administrou Vem comigo Ajeitou Mandou para fora Bateu Explodiu Escafedeu Se ninguém viu Igor A bola foi firme e forte Chitão Ela acabou saindo Ali pela linha de fundo Vai ficando de bom Ali para a goleirona Dai A varedona da equipe Das Antônias Informou LDG Liga Desportiva Guanambiense Valeu Vem aí mais uma vez O mapa da mina O nosso comentarista Que conhece tudo Do masculino e do feminino No oferecimento De Homero Castro O nosso comentarista Beto Cascão 3x1 Cascão Jogo movimentado Jogo movimentado Né Chitão A equipe da Cana Bravinha Já teve umas oportunidades Ali Eu vejo que a equipe Das Antônias Tem que procurar Tocar a bola Cadenciar o jogo Ter mais um pouquinho De paciência O quarto gol Pode ser uma consequência Do jogo Mas se elas tocarem Mais a bola Tiver mais cadência Olha Luz Perigoso Bateu Dai Bola bem batida Beto Se elas tiverem Mais cadência Chitão Mais paciência Controlar o jogo Aqui atrás Principalmente Com os seus toques de bola Que elas conhecem Isso facilita bastante Mas a equipe da Cana Bravinha Tá vindo pra cima E tá procurando Seu segundo gol Olha aí Quem sabe agora É o quarto Dominou Bateu ali pra fora Arriscando A bola vai saindo Girando as informações Ainda chegou Vai tirando A jogadora Patrícia Trabalhou Vai agora Vai dominando Articulando Tentou Deu mal Ninguém entendeu 3x1 3x1 Vai dando Antônio Minuto final Do primeiro tempo É a galera sempre se tonizando Trabalha mais uma vez É a equipe de Cana Bravinha Bateu forte A bola explodindo Mais uma vez É lateral O lateral que pertence A equipe Do Cana Bravinha Olha aí Recebeu mais uma vez Sembrela A jogadora Comiseta Sim Comandou Defendeu Dai Arriscou a Cristiane Novamente Mais uma vez Chegando rápido Ali no lance Chitão Me arriscando E agora tem bola parada A equipe do Cana Bravinha Valeu Galera que se toniza Na Guanete TV Vem comigo É no Youtube Eu disse Guanete TV Liderança absoluta No Youtube No canal Campeão da transmissão Vem comigo Vai dominando agora É sempre A jogadora Sempre ali A Mari Ela domina A administra Recebe mais uma vez Em profundidade Vai chegando agora Tenta tirar aí Sempre A camiseta nova A jogadora Raiane Ela deu ali Recomeça mais uma vez Tentou Mas a bola Foi pra Foi mal Foi forte demais Chitão E ela acabou saindo aqui E vamos tendo o tiro de lado É pressão da equipe das Antônias Agora nesse primeiro tempo Jogão de bola Informou o JR Rebox Valeu Olha aí É a jogadora Cara em camiseta 10 Agora enquadra A filha do Túlio É a galera lá em Candiba Ligado com a gente Trabalhou É lance perigoso Chegou bonito A Patrícia Foi mandando ali Tirando Girando As informações Lembrando a galera A bola já tá batida Tá pressionando Tá pressionando A equipe Aí Trabalhou mais uma vez Façou da jogada A bola vai sobrando Lá pra goleirona Carol Ela olha de longe Procurou Mas aí a bola vai saindo Qual é Qual é 3 a 1 Minuto O primeiro tempo Cara Primeiro tempo Muito pegado As duas equipes Trabalhando bem E vem Antônias Novamente Olha Dominou Agora vai chegando É a cara E bate bem Mandou Defendeu Carol Olha aí A bola não sai Vai fazer agora Perdeu Tentou ali Ariane E gol Acabou pegando mal Ali na bola Chitão Ariane Mas vem pressão Olha De longe Arriscou A Patrícia A bola subiu Explodiu Ninguém viu Lembrando a galera Que de segunda a sexta Às 6 da tarde Na Rádio Cultura de Guanambi Eu trago tudo Do mundo esportivo Local internacional Também É o nosso futebol No balanço esportivo Credibilidade No mundo da bola Vem comigo galera Nas ondas Da 94FM Rádio Cultura de Guanambi De segunda a sexta De 6 a 7 da tarde No Youtube também Olha aí Dominou mais uma vez De longe A bola explodindo ali Mais uma vez Na Ana Clara Ô Beto 3 a 1 Minutos Sinais do primeiro tempo Tá dando Antônias 3 a 1 3 a 1 Chitão Jogo bastante truncado Com muito Porte físico Bastante jogada Sendo disputada Com muita força Mas o jogo Tá gostoso De se ver As jogadoras Tão se empenhando Bastante Tá tendo aquele Vigor físico Aquelas entradas Muito fortes Mas isso Isso é da Semifinal Isso vale Olha aí Bateu Olha aí Olha aí Gol 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 Ana Clara Mandou um foguete A bola explodiu Na Patrícia Acabou entrando Ana Clara Diminuindo E o jogo Pega fogo Ana Clara Ana Clara Fazendo Antônio Tem 3 Ana Bravinha 2 Chitão da Bahia Valeu Cara E como valeu A galera Que se liga no esporte O jogo Não para É movimentado 3 a 2 3 a 2 E o clima É gostoso Já deu Defendeu Daiane Escandeio Tá na pressão Igor Vem na pressão Chitão Olha a equipe Valeu Tentou Ana Clara Parou 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 No clima 3 a 1 Chamou Falou Igor Ana Clara No início da partida Havia saído Sentiu ali uma lesão Muito forte Caída Caída Aqui dentro Da quadra Em Morrinhos E logo Faltando ainda Nesse primeiro tempo Para poder colocar O gol dela No placar Aqui e diminuir Olha aí Vai fazer agora Tirou bonito Mandou A Carol A Carol Defendeu bonito Olha a jogadora Cara É bom de bola Garotinha Tira um É a linha Ela bate bem Para fora Qual é Qual é 3 a 2 3 a 2 3 a 2 Chitão A equipe Aí do Canabravinha Vem pressionando Bem nesse primeiro tempo Tava perdendo De 3 a 0 E agora Corre atrás Do placar 3 a 2 Tudo pode acontecer Olha aí Bateu Claro A bola Tirou tinta Ali A Karen Bateu forte Procurando O lado direito Da goleirona Carol Administrando 3 a 2 Olha aí Vai chegando ali Vai pressionando É lance Perigoso Para a linha É agora Vai fazer Tentou bater Olha Gol Olha aí Gol 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 Ca Ca Carei Camiseta 10 Recebeu um passe Ali da garçoninha Faz pra mim Carei Gol Não perdoou Carei 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 Fazendo Antônias 1, 2, 3, 4 Canabravinha Tem 2 Chidão da Bahia Valeu Caralho E como valeu Jogão de bola 4 a 2 A Karen foi maldosa E gol Foi maldosa Foi cruel Chidão Viu que a equipe A equipe de Paramirim Joga muito É valente É valente É aí Tentou forçar a jogada Subiu lá em segundo No segundo andar Jogador Carei Trabalhou com linha Ela recebe em profundidade Vai tirando mais uma vez ali Vai pressionando Tentou aqui Saiu com bola e tudo 4 a 2 Está dando aí Antônias Minuto Sinal do primeiro Tembo A bola é dada ali Chegou Patrícia Sem brincadeira Vai tirando 4 a 2 4 a 2 Chidão É jogão aqui dentro de Morrinhos Um jogo digno de uma grande semifinal Com duas equipes fortes Que não querem sair daqui Eliminadas Já batalharam tanto Isso daqui mostra o grande espetáculo E a qualidade das atletas que temos nessa competição Valeu galera Sempre zentonizado com a gente Tirou mais uma vez ali A bola é administrada Recebendo ali A equipe Ainda de cana bravinha Forçou a jogada E a bola vai zanhando Minuto Sinal do primeiro tempo É jogão de bola Galera sempre acompanhando Ao vivo Na Guanete TV Vai no Youtube galera Eu disse Guanete TV Girando mais uma vez agora É a jogadora Ninha Ela é boa de bola Garotinha Sai com tudo Carol E mandando pra lateral Igor Foi na segurança Chitão pra poder fazer o corte Mas vem ataque Valeu Olha aí Vai fazer mais um ali Tentou Chegou com tudo ali Na dividida ali Ficou sentindo A jogadora Sempre ela ali A Cari lá de Candiamba Reforçando o time de Guanambi É a galera Sempre sintonizado com a gente Mais uma vez Mandou um grande abraço A galera que sempre apoia Incentiva o nosso esporte A galera da AM Arraços Bateu Final do primeiro tempo Guanambi na frente 4 a 1 a 2 Vem cá Cari Falar um pouquinho aqui Com a gente Que jogo hein Cari O que que tá acontecendo Olha ali pra nossa câmera ali Boa noite Então Um jogo muito intenso né Acabei entrando aqui No finalzinho do primeiro tempo Mas consegui Ser contemplada com o gol E a gente vai continuar Na intensidade Paizão lá em Candiamba Tá ligado na Guanete TV Tá sim Um beijo Um abraço pra toda a minha família Valeu Belo gol da jogadora Cari Igor chamando as pessoas aí Igor Tem gente aí que fala Vai lá Enquanto o Igor Procura as pessoas aí Deixa eu ver aqui também Savannah Vem cá Savannah 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 andou um pouquinho ali Distanciou Enquanto isso Igor Vai lá Igor Com você cara Pronto Estão olhando ali pra nossa câmera Estamos aqui com a Zia Que pra poder falar aqui com a gente Então é ela que comanda Esse time aqui da Canabra Vinha Então primeiramente Boa noite Zia Um grande confronto né Duas equipes fortes De um lado Nós temos a equipe das Antônias De Guanambi E do outro lado Nós temos uma Uma grande novidade Até mesmo aqui pra gente Que faz essas transmissões esportivas Mais regionais Chegando e vindo com Uma equipe de Panamirim Então Queria que você me falasse Um pouquinho da história Aí dessa Da Canabra Vinha aqui pra gente Virando ali pra nossa câmera A gente mora num lugar Onde a gente não se Assim Não tem muito apoio né Com o time feminino e tudo E sempre eu assim Vou com a garra que eu tenho Pra levar o time adiante Pra Batalhando né Pra que esse time venha a crescer Cada dia mais Cada vez mais E pra mim é um prazer imenso Estar aqui representando o município De Panamirim né Com essa equipe maravilhosa minha Assim como essas outras equipes Estão aqui Que pra gente Tá sendo uma experiência maravilhosa E eu só tenho a agradecer A Mara né Que fez o convite A gente Pra estar participando Desse grande evento Aqui em Morrinhos É com muito prazer Que a gente veio Aqui Prestigiar esse evento Junto com todos aqui Olha só E agora eu queria perguntar Da onde veio a Sinômica Na Bravinha É alguma coisa lá de vocês Como é que é? Segundo a história né Diz que Cana Bravinha Veio da cana Que Que é da cana brava né Aí Juntou-se Na região Cultivava muito O plantio da cana Aí agora Veio O nome Cana Bravinha Entendeu? Juntou cana Com cana bravinha E formou o nome Certinho Zia Muito obrigado Parabéns pelo trabalho A gente sabe que não é fácil E parabéns por ter chegado Aqui na grande semifinal Boa sorte Realmente não é fácil né É muito Batalha A batalha é muito grande Mas é prazeroso Estar aqui com elas Essas guerreiras Mulheres né Que estamos juntas E misturadas Para sempre Buscar o melhor E fazer o melhor Né Então é isso Eu que agradeço Né A todos vocês E A Mara A equipe aqui de Morrinhos Aproveita e fala com ela Que o jogo é algum Na Guanete Muito obrigada Os detalhes todos Na Guanete TV Espero que vocês possam acompanhar Muito obrigada Eu que agradeço Tchau É rapaz A Zia comentando aqui pra gente Contando o porquê Da história desse time E mostra o que um trabalho Bem feito Pode fazer A equipe aí já chegando Na grande semifinal Aqui da quinta copa De futsal feminina Em Morrinhos Mostrando aí Um grande resultado E tudo pode acontecer Aqui agora Nesse segundo tempo Chitão E aí Beto Verdade Isso Grandiosamente Né Ter pessoas ligadas Ao esporte Assim Só favorece Até mesmo Talvez seja Até um distrito Onde que ela mora Lá em Paramirim Isso mostra Que futuramente Eles possam ter o apoio Porque O apoio político É essencial Pra você ver O caso do Nosso vereador Romero Castro Que sempre está aqui Ajudando a comunidade O distrito de Morrinhos E que Deus possa ajudar O pessoal da Cana Bravinha Também É Os políticos Ajudarem Porque não é fácil Participar de competições Assim Falando um pouquinho Do jogo Igor A equipe da Cana Bravinha No Depois do Da metade Do primeiro tempo É Deu um pouquinho De trabalho Pra equipe Das Antônias Tiveram várias Oportunidades De gol Tá sendo um jogo Bastante físico Bastante aguerrido É Tá perigoso o jogo Pra equipe das Antônias As Antônias Tem que procurar O máximo Fazer É Fazer o quinto gol E procurar Cadenciar mais o jogo E ter aquele toque de bola Que a equipe das Antônias Tem Não procurar sempre O O vigor físico O preparo físico Pra 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 decidir jogadas A equipe das Antônias É uma equipe qualificada Sabe tocar bola E o Ninha Tá sendo Bastante essencial Ali na frente E Tomar cuidado Com a equipe da Canabravinha Que tiveram várias Oportunidades De gols Beleza Segura aí Vai começar o jogão de bola E agora vem comigo galera Ao segundo tempo aí Desse jogão de bola Tudo pronto Tem bola rolando Igor É Então tem bola rolando Aqui pra esses últimos 20 minutos E vem pressão Vem as duas equipes Trabalhando bem aqui E vale ressaltar A equipe da Canabravinha Vem chegando bem Nesse segundo tempo E eles querem sair daqui Vitoriosos Valeu No clima Tudo em cima E bateu A bola tirou Pra fora Tirou Tinda E a galera Sempre ligada Com a gente Sintonizada Ali tá sentindo A Patrícia Vem ali sentindo A camisa 12 Ali da equipe Das Antônias Então Jogo muito bem pegado E começando Esse segundo tempo A gente percebe Já uma mudança Na equipe da Canabravinha Vindo muito bem E colocando O contra-ataque Total na equipe Elas querem o resultado Levar pra casa Porém Tudo pode acontecer Precisa de mais dois gols Pra poder igualar tudo No fazer um 4x4 E quem sabe Sair daqui Pra grande decisão Valeu No clima Tudo em cima É jogão de bola Por enquanto Vai dando o Guanambi E Caculé Na grande final Mas tem muita água Pra passar debaixo Dessa ponte É a galera Sempre sintonizada Com a gente Jogão Jogão de bola Hein Igor É jogão E você vai acompanhando Com exclusividade Aqui na Guanete TV O seu canal do esporte Sempre com o apoio Da Prefeitura Municipal De Guanambi Prefeito Arnaldo Azevedo A Secretaria de Educação Secretaria de Cultura Esporte, Lazer e Turismo Do secretário Vitor Boa Sorte Quem também está aqui Sempre presente com a gente É o núcleo de formação De bombeiro civil Na direção dela Luciana Angélica O vereador Homero Castro Sempre presente Daqui a pouquinho Tem a grande decisão Quem também está ligado Conosco É o vereador Zaqueu Rodrigues O presidente da Câmara De Vereadores De Guanambi LDG Liga Desportiva Guanambiense Tem também ali O presidente Marco Antônio Está sempre incentivando Os eventos esportivos Da região JR Box E na organização Aqui da 5ª Copa De Futsal Feminino Morriense Tem a Josi A Mara O Elton E o Beto Para poder fazer Esse evento Grandioso Acontecer aqui No nosso distrito Chitão Valeu Sempre sintonizado Com a gente Vai dominando Mais uma vez A forte equipe De Canabra Veinha E vai segurando Vai perdendo ainda 4x2 E o jogo é sensacional E a galera Acompanhando tudo Ao vivo No canal do Youtube Guanete TV Vem comigo Galera Jogando agora Vai tentar Forçar a jogada Aqui Dominando Saindo a goleirona Carol deu uma Austrutor Quase ali Era mais um Nego Chitão não pode bobear O jogo é muito rápido Aqui em Morrinhos E vem mais ataque Valeu Olha aí Vai bater ali Defende mais uma vez A goleirona Carol Ela olha Para a goleira Companheira Vai perdendo o tempo Vai passando Girou mais uma vez Agora A bola é girando Dominando mais uma vez Sempre com a jogadora Cristiane Falsou a jogada Vai ficando ali Com a goleirona Daiane Ela já recomeça ali Vai deixando mais uma vez É lance perigoso Tirou a jogadora Patrícia Ela olha Tenta ali sair A bola sobra Para o jogador Da cara Então a bola vai saindo 4 a 2 4 a 2 Está dando aí A equipe Dança Antônia Olha aí É agora Vem comigo Bater Golaço 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 Cristiane Mandou bonito Cristiane Lima Fazendo o segundo Dela Cristiane Diminuindo Diminuindo E o jogo Pega fogo Cristiane Fazendo Antônia Tem 4 Canabra Vinha Vinha E a equipe Colocando Valeu 4 a 3 4 a 3 Vai bater Bateu Empurrado Está legal Está legal Trabalha E a equipe Diminuindo Diminuindo Agora bateu Tentão A bola Vai sobrando Mais uma vez Em diagonal Trabalha Mais uma vez Forçou A bola Vai saindo E o jogo Beto Jogo Diminuindo Um pouquinho Diminuindo Os contra-ataques Mas a equipe Diminuindo Diminuindo Tem que ter paciência O que ela sabe Bem é rodar Girar a bola Porque já está Com dois gols De diferença E tem que ter paciência Valeu Olha aí Agora a jogadora Savana Vai mandar Aqui Tentão Chegou Tirando E a galera Sempre sintonizada Com a gente No clima Estou mais perdido Do que arroz De terceiro Aí não dá A bola girando Mais uma vez Trabalha Agora de longe Vai chegando Aí Tentou Forçou a jogada Aí Tentão A bola Vai saindo Qual é Tem controle É Tentão Só a TV Que a galera Está assistindo O jogo Lá na Guanete TV Valeu Olha aí Domina mais uma vez Agora faça a jogada A bola explodindo Bem forte Bola vindo Ali firme e forte Tentão É pressão Das duas equipes Jogão de bola E você vai Acompanhando aqui Com exclusividade Na Guanete TV Vai lá Se inscreve Deixe o seu like Favorite o vídeo Guanete TV Valeu E a galera Sempre sintonizada Com a gente Cinco a três Dez Tentão Descravado Na etapa Final E o placar Tá lá Antônia Tem cinco Tentão Bravinha Tem três Tentão da Bahia Valeu E como valeu A galera Sintonizada No esporte Olha a Ninha Ela bate bem Mandou Golaço Agora é a hora De gritar Gol 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 Ninha Ninha Novamente Ela Matadora Não perdoa A Ninha Sempre Ninha Canhão Canhão Estufou Barbante A Ninha Fez A Ninha Guardou Agora no placar Antônia Sete Seis Seis Canhão Bravinha Três Tentão Da Bahia Valeu Cara Seis a três Como valeu Igor E como valeu Tentão Hat-trick Pra ela Três Gols Da Ninha Um toquinho Ali no lado esquerdo Foi maldosa E foi cruel Sem chances Para a goleirona Carol Vai colocando As Antônias Na grande Decisão Contra Beatriz Calçados É emoção Chitão Eu disse Que o jogo É jogado E o Lambarim É pescado No oferecimento Do vereador Omero Castro O Beto Cascão Seis a três Cara Seis a três A jogadora Lohane Chitão Entrou muito bem No jogo Segurando a bola Para a equipe Das Antônios Procurando o toque De bola Sempre procurando A companheira Mais próxima E a equipe Da Canabravinha Cansou um pouquinho Chitão Mas ainda tem Tem bastante tempo Ainda O jogo O jogo Pode ser Que saia mais gols E que a equipe Das Antônios Voltou a fazer Aquele jogo Delas Que é de toque De bola Aquele jogo Envolvente Valeu No clima Tudo em cima Olha aí Vai tentar diminuir A bola Sobra Sobra para a jogadora Savana Bateu de longe Já a bola Explodindo Ali no montinho Essa é boa Montinho na quadra Mas funcionou Hein Beto É Chitão Aquele bico Aquele bico seco Às vezes ela bate Na quadra E dá aquela Alturazinha mínima Ali Acabou resbalando No rosto Nas mãos da goleira Que fez uma excelente Defesa É a goleirona Carol Olha aí A bola mandada Agora sobra Para a goleira Dai Recomeça ali Com a jogadora Karen Ela está ligada Está ligada Com sempre a gente A bola é dominada Mais uma vez Agora para a jogadora Savana Ela olha Tentou ali Infiltrar A bola vai sobrando Para a jogadora Mari Foi sua jogada Sai que sua A goleirona Dai 5 6 a 3 6 a 3 Igor No clima Jogão sensacional Qual é Qual é cara Que emoção Chitão A galera vai ficando Aqui ligada conosco Por enquanto Vamos tendo Caculé Enfrentando Guanambi Na grande decisão No domingão de Páscoa Quem será que vai levar 5 mil reais Para casa São 7 mil e 500 Da premiação Da grande decisão 5 mil Para a grande campeã 2 e 500 Para a vice Por enquanto Beatriz Calçados Já está garantindo 2 mil e 500 reais Chitão Valeu Galera Sempre se tonizado Com a gente Vai ter alteração Na equipe De Canabra Vinha 6 a 3 Vai dando A equipe Guanambiense Olha aí O contra-ataque Poderá fazer Agora Mais uma Dominou É agora Nianão A cara Chegou A bola Vai passando Vai terminando O jogão De bola Vai dando A grande final Repetindo Lá em Caetité O professor O professor O professor Masola Tá ligado Na transmissão Esportiva Alô Chitão Tô ligado Olha aí Vai fazer Um golaço A cara E tentou A bola Vai saindo O Mero Castro Vereador Sempre presente Informa O tempo E o placar Da quinta Copa Tempo E placar 15 15 cravados Na etapa Final E o placar Tá lá Antônias Antônias Tem 6 Canabra Vinha Tem 3 Chitão Da Bahia Valeu Cara Muita gente Sintonizada Com a gente Na Guanete TV Valeu Sempre mandando Um grande abraço Para a Patrícia Para a Nátila Ligado com a gente Kelly também Alô Giovana Também Tá ligado Com a gente Karina Brandão Ligado com a gente Lia Teixeira Também Tá ligado Aqui com a gente Rosângela Silva Ligado E torcendo Para a Canabra Vinha Valeu Também Com a gente Natália Ligado Com a gente É a galera No Youtube É agora Vai fazer Dominou A cara E vai tentando Ali Bate Rebate A bola Sobrou Mais uma vez Em diagonal Vai tirando Ela já domina Ali Deixa para a jogadora Adriana Ela recebe Ali Boa de bola Também Ali Forte na zaga É na marcação É na proteção Dominou E agora vai fazer Mais um Tirou bonito Vai entrar com bola E tudo A cara E vacilou Tinha que dar um tapinha Né Igor Acabaram Acabaram não entendendo Ali o lance Procuraram Ali na chegada A equipe Das Antônias Aguinaldo Rodrigues Também Está ligado Está ligado Com a gente Também A galera Lá Em livramento Valeu Olha de longe Experimentou A bola Vai subindo Muita gente No canal Tchauzão Ligado Com a gente Vitória Da conquista Valeu Muita gente No canal Do Youtube Ao vivo Vem comigo A bola é dominada Agora para a jogadora Adriana Ela força jogada Tentou Saiu Paredão Segurou Dai Qual é Qual é Igor Seis a três Caralho Seis a três Tão E vindo ali Agora a camisa Vinte A jogadora Sabrina Olha Vai fazer Bater o golaço Gol 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 Ca Ca Carei Recebeu Na direita Deu um tapinha A goleirona Carol Pulou e não Viu A Karen Maldosa Como sempre Camiseta Dez Vai fazer Mais um Mateu Para fora A Karen Fazendo o sétimo Cara Fazendo o sétimo Gol da equipe Das Antônias Titão Vindo ali Pelo lado direito Aquele toquinho Ali da Sabrina Para a Karen Para colocar No fundo Das redes Ali Fazendo o sétimo Gol da equipe Das Antônias Vai colocando O pé direito Na grande decisão Elas vão querer Repetir Vem Caetité Querem sair daqui Com cinco mil Na conta Titão Ela que disse Que o jogo É jogado E lambaria É pescado É a galera Sempre sintonizada Com a gente Obrigado mais uma vez Pelo carinho E pela grande audiência Guanete TV Seu canal Anu Youtube Vem comigo A bola é dominada Mais uma vez Agora vai forçando Sempre a jogadora Camiseta 9 A Rayane É boa de bola Trabalha Vai deixando a bola Agora com a jogadora Mari Forçando a jogada E vai ganhando Vai ganhando o lateral Vai terminando O jogão de bola Vai dando Guanambi E Caculé Na grande final Qual é Qual é Cara Jogão 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 Em Igor Então todo jogo É muito bem disputado Principalmente por grandes equipes Mais um ataque Valeu Bateu a bola Vai explodindo Vai saindo Vai terminando O jogão de bola Lembrando a galera Mais uma vez Sai que é sua Voou Subiu Segurou A goleirona Da Igor Muito bem no lance Estão batendo as asas E vem ataque Olha aí Vai fazer mais um Bateu Defendeu Carou Defendeu Bonito Qual é Qual é Beto Cascão Informações Chegando O jogo não para Olha aí Dominou Lorana Ela vai tirando Do lado Procura a companheira Recebe mais uma vez Vai trabalhando aí A Sabrina Ela força a jogada Trabalhou mais uma vez Agora sempre aí A jogadora Kari Deixou Procurou Fortaleceu aqui Chegou bonita A bola é dominada Pela Lohane Ela pisa na gorduchinha Trabalha mais uma vez Agora Olha aí Vai chegando Tira aí Mais uma vez E a bola sobra Para a zagueirão Na zagueiraça Adriana Ela administra Vai trabalhando Chama na direita Trabalha mais uma vez Aí a jogadora Lohane Passou bonito Bateu para fora Tinha que rolar Cara Chitão poderia ter Trabalhado melhor Essa bola Mas vem pressão Dos dois lados O jogo Chitão Por mais que nós Estamos chegando Na reta final Na Bravinha Não vai desistindo A nenhum momento Elas querem mais gol Valeu Na Bravinha É valente Está buscando aí Mais um golzinho Está buscando Para diminuir De longe Experimentou A bola explodindo Mais uma vez A Rayane Pisa na Gorduchinha Trabalha ainda Vai deixando Mal ali Para a Adriana Recebe mais uma vez Agora Olha o contra-ataque Da jogadora Rayane Então a bola Vai explodindo Vai saindo Em cima do lance É lateral Lateral Que pertence Antônias Vai vencendo Vai indo A grande final Antônias E Beatriz Na grande final Adriana Experimentou Tapinha da goleirona E vai mandando Para a lateral Qual é Qual é Cara É jogão de bolas Então vamos chegando Aqui no finalzinho É emoção Acabou Fim de jogo Deu Antônias 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 Na grande decisão Antônias Encarando A equipe da Beatriz Se o diretor tiver a trilha Solta pra gente Porque o jogo foi bonito Vai lá Igor Chama Igor Não vai mais não Chama Valeu a galera Sempre sintonizada Bater um papo Mais uma vez aí Com as meninas Falar com a goleira Carol Aqui Vem cá Carol Falar um pouquinho com o Carol Deixa ela bater um papo aqui Vem cá Carol Falar um pouquinho com a gente Jogo bom hein Carol Mas não deu né Vem pra cá Pra aquela câmara ali Pregar a gente Cinegrafista nossa ali Vou dizer Não é mole não Mas jogo difícil Parabéns pelas defesas Que você fez também Pessoal lá em Paramirim Muita gente acompanhando a gente Tava torcendo pra vocês Não deu né E aí boa noite É o time muito forte Pra gente Primeira experiência aqui pra gente Foi uma maravilha A gente conseguiu três jogos Em seguida de vitórias Mas o time das Antônias É um time mais experiente E pra gente É uma experiência muito maravilhosa De chegar a semifinal Pra gente tá muito maravilhoso Tá muito Tô muito bem recepcionado aqui É a primeira vez Espero que tenha mais e mais vezes Mas quem sabe de uma próxima né Mas enfim O pessoal de Paramirim Um abraço E pra quem tava torcendo também De uma próxima a gente leva o troféu pra casa Valeu Carol Parabéns pela partida Obrigada Valeu gente Valeu A jogadora Carol falando Pois não Karen Estamos aqui com a jogadora Karen Aqui pra poder dar aqui Uma palavrinha com a gente A Karen que marcou dois gols Aqui nessa vitória Hoje Da equipe das Antônias Karen Uma partida muito importante Pra vocês Vocês conseguiram Levar esse resultado E agora estão na grande decisão E vão enfrentar Justamente a Beatriz Calçados Como é que vai ser Esse jogo pra vocês E como é que foi Essa partida da classificação Boa noite Com certeza Todas nós A gente da equipe Contribuiu É Cai Fala Mas É A gente já jogava a final Contra uma equipe muito forte Inclusive admiro Muitas jogadoras de lá A gente já jogou Contra todas as vezes Mas é isso Vamos pra cima E conseguir a vitória Em nome de Jesus Tem dedicatória De seus gols? Pro meu namorado E pro minha família Minha mãe Meu pai Minha irmã Anderson Minha irmã Giovana Meu pai Túlio E minha mãe Um beijo pra todo mundo E meus avós também O Leão que tá sempre ligado conosco Néstão É, tá lá Agora vamos lá e falar com o Ninha Jogador importante Fez três gols Um jogo que Tava fácil Começou Antônio dominando Relaxou um pouquinho E aí O time De Paramirim Foi pra cima E você teve que Junto com as companheiras Acabou resolvendo Três gols Geralmente quando as pessoas Faz três gols A gente toca a música Mas Fala da partida aqui Pra depois você pedir sua música É, a partida De início Também não foi fácil Né A gente conseguiu fazer aí Os primeiros gols da partida Mas não foi fácil E depois a gente Deu uma Quebrada Uma meio desleixada Mas graças a Deus O time recompôs E conseguimos voltar em Em um jogo que a gente Sabe jogar Agora sim É, uma partida E você agora Vocês vão conhecer agora Um adversário Que vocês já tem E não foi tão legal A última Partida de vocês Claro Claro que trata-se De uma grande equipe Vocês também São grandes aqui O intuito é buscar Esse título Sim, com certeza A outra equipe Também Realmente é uma equipe Muito forte Mas a gente vai lutar Do início até o fim Três gols Quando faz três gols Tem aquele quadro Pede música E a Ninha vai pedir Uma música Para nós tocarmos Amanhã ou hoje Aqui mesmo Ai gente Toco uma música De Pabllo do Arrocha É Para o maridão Por favor Por favor Está vendo aí diretor Pabllo do Arrocha Valeu Ninha Obrigado aí Boa sorte na grande final Valeu Obrigada então Valeu Grande Ninha Autora de três gols Pedindo a música aí Do Pabllo da Rocha Dedicando aí Para o maridão Está ligado com a gente Se tiver música A gente solta no fim Da transmissão esportiva Está aí Antônias Na grande final Beto Cascão Jogo é jogado Como sempre falo E o Lambaria Pescado Deu aí A equipe Das Antônias E Beto Vai pegar Beatriz Que jogo hein cara Pois é Então Uma final agora De duas equipes Excelentes Que mostraram Que fizeram valer Está na final Desse campeonato Parabenizar a equipe Da Canabravinha Porque Fez um belo torneio Esse jogo aqui Dificultou em algum momento Para a equipe Das Antônias Mas Antônias tem jogadoras Bastante qualificadas Que são decisivas Em determinados momentos Da partida A jogadora Nia Se destacou bastante Aí no jogo Sempre procurando Aí o gol O gol Para favorecer Sua equipe Logo no segundo tempo A jogadora Karen Junto com a Lohane Também entraram muito bem Isso facilitaram Bastante Bastante A vitória Da equipe Das Antônias A gente espera agora Um jogo Bem movimentado Com duas equipes Excelentíssimas A equipe Das Antônias Não vai ter moleza Com a equipe De Caculé Chitão Porque a equipe De Caculé É uma equipe Excelentíssima Mas do outro lado Tem a equipe Das Antônias Que tem jogadoras Aqui de renome Municipal Até Da nossa região Aqui Mas a equipe Da A equipe Da Beatriz Calçados Tem jogadoras Aí a nível Nacional Jogadoras Bastante conhecidas Tanto em campo Quanto em salão Então espero Que ir proporcionando Um belíssimo espetáculo Para as pessoas Que estão aqui No ginásio Do colégio E nos assistindo Pela Guanete TV Chitão da Bahia Hein Chitão É E vale destacar Também A goleira Dai Que Foi bastante Eficiente Nesse jogo E Teve várias Defesas Também E a equipe Das Antônias Está Bem postada Esperando Para que Tenha Um excelente Final Aqui Contra a equipe Da Beatriz Calçados Beleza Final aí De jogo Agora A gente vai dar Uma pausa Para a gente poder Voltar aí A equipe Agora das Antônias Vai descansar um pouquinho E a gente volta Em seguida Com a grande final Antônias e Beatriz Calçada A gente fatura o diretor Senão a gente vai ficar um pouquinho Agora que agora tem um tempinho Aí Tá bom cara Vamos lá Quinta Copa de Futsal Feminino de Morrinhos Apoio Prefeitura Municipal de Guanambi Prefeito Nau Azevedo Secretaria de Cultura Esporte e Lazer Secretário Vitor Boa Sorte Vereador Homero Castro Núcleo de Formação De Bombeiro Civil LDG Liga Desportiva Guanabiense Secretaria de Educação E Escola Anísio Coutrin Fernandes Patrocínio Eletromóveis Chaves Super Castro Vereador Zaqueu Rodrigues Grupo Hugo Costa Açougue do Vando Sindicato dos Trabalhadores E Agricultores Rurais de Morrinhos Pit Stop Naldinho da Ração Mercearia Fernandes Açougue do Povo Mercearia Carol Associação dos Produtores Rurais de Morrinhos Supermercado Coutrin Sacolão Três Irmãs Açougue e Mercearia Paraíso Planificadora Coutrin Planificadora Sabor de Mel Supermercado Batista Supermercado Brasil Açougue do Murilo MA Rações Mercearia Barbosa Gela Guela Empório da Alegria Bar do Som Bar do Jardel Alex Eletricista JR Rebox Miriam Cosméticos Marcão das Viagens Sônia Cosméticos Gileno da Limeira O Elton do Bolo JM Organização de Eventos Esportivos Casa das Bombas Weblink Conect Internet de Fibra Ótica Supergás Brás Academia Family Fitness Mercearia Kelly E Silveira Odontologia Organização JMWB Jô, Mara e Welton Quinta Copa de Futsal Feminino de Morrinhos Apoio Prefeitura Municipal de Guanambi Prefeito Nau Azevedo Secretaria de Cultura Esporte e Lazer Secretário Vitor Boa Sorte Vereador Homero Castro Núcleo de Formação de Bombeiro Civil LDG Liga Desportiva Guanabiense Secretaria de Educação e Escola Nínzio Coutrin Fernandes Patrocínio Eletromóveis Chaves Super Castro Vereador Zaqueu Rodrigues Grupo Hugo Costa Açougue do Vando Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Rurais de Morrinhos Pit Stop Naldinho da Ração Mercearia Fernandes Açougue do Povo Mercearia Carol Associação dos Produtores Rurais de Morrinhos Supermercado Coutrin Sacolão Três Irmãs Açougue e Mercearia Paraíso Panificadora Coutrin Panificadora Sabor de Mel Supermercado Batista Supermercado Brasil Açougue do Murilo M.A. Rações Mercearia Barbosa Gela Guela Empório da Alegria Bar do Som Bar do Jardel Alex Eletricista JR Rebox Miriam Cosméticos Marcão das Viagens Sônia Cosméticos Gilena da Limeira Welton do Bolo JM Organização de Eventos Esportivos Casa das Bombas Weblink Conect Internet de Fibra Ótica Supergás Brás Academia Family Fitness Mercearia Kelly e Silveira Odontologia Organização JMWB Jô, Mara e Welton 5ª Copa de Futsal Feminino de Morrinhos Apoio Prefeitura Municipal de Guanambi Prefeito Nau Azevedo Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Secretário Vitor Boa Sorte Vereador Romero Castro Núcleo de Formação de Bombeiro Civil LDG Liga Desportiva Guanabiense Secretaria de Educação e Escola Nízio Coutrin Fernandes Patrocínio Eletromóveis Chaves Super Castro Vereador Zaqueu Rodrigues Grupo Hugo Costa Açougue do Vando Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Rurais de Morrinhos Pit Stop Naldinho da Ração Mercearia Fernandes Açougue do Povo Mercearia Carol Associação dos Produtores Rurais de Morrinhos Supermercado Cotrim Sacolão Três Irmãs Açougue e Mercearia Paraíso Panificadora Cotrim Panificadora Sabor de Mel Supermercado Batista Supermercado Brasil Açougue do Murilo M.A. Rações Mercearia Barbosa Gela Guela Empório da Alegria Bar do Som Bar do Jardel Alex Eletricista J.R. Rebox Miriam Cosméticos Marcão das Viagens Sônia Cosméticos Gileno da Limeira O Elton do Bolo J.M. Organização de Eventos Esportivos Casa das Bombas Weblink Conect Internet de Fibra Ótica Supergás Brás Academia Family Fitness Mercearia Kelly E Silveira Odontologia Organização J.M.W.B. Jô, Mara e Welton Quinta Copa de Futsal Feminino de Morrinhos Apoio Prefeitura Municipal de Guanambi Prefeito Nau Azevedo Secretaria de Cultura Esporte e Lazer Secretário Vitor Boa Sorte Vereador Romero Castro Núcleo de Formação de Bombeiro Civil LDG Liga Desportiva Guanabiense Secretaria de Educação E Escola Nízio Coutrin Fernandes Patrocínio Eletromóveis Chaves Super Castro Vereador Zaqueu Rodrigues Grupo Hugo Costa Açougue do Vando Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Rurais de Morrinhos Pit Stop Naldinho da Ração Mercearia Fernandes Açougue do Povo Mercearia Carol Associação dos Produtores Rurais de Morrinhos Supermercado Coutrin Sacolão Três Irmãs Açougue e Mercearia Paraíso Panificadora Coutrin Panificadora Sabor de Mel Supermercado Batista Supermercado Brasil Açougue do Murilo M.A. Rações Mercearia Barbosa Gela Guela Empório da Alegria Bar do Som Bar do Jardel Alex Eletricista JR Rebox Miriam Cosméticos Marcão das Viagens Sônia Cosméticos Gilena da Limeira O Elton do Bolo JM Organização de Eventos Esportivos Casa das Bombas Weblink Conect Internet de Fibra Ótica Supergás Brás Academia Family Fitness Mercearia Kelly E Silveira Odontologia Organização JMWB Jô, Mara e o Elton Quinta Copa de Futsal Feminino de Morrinhos Apoio Prefeitura Municipal de Guanambi Prefeito Naua Zevedo Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Secretário Vitor Boa Sorte Vereador Romero Castro Núcleo de Formação de Bombeiro Civil LDG Liga Desportiva Guanabiense Secretaria de Educação e Escola Nízio Coutrin Fernandes Patrocínio Eletromóveis Chaves Super Castro Vereador Zaqueu Rodrigues Grupo Hugo Costa Açougue do Vando Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Rurais de Morrinhos Pit Stop Naldinho da Ração Mercearia Fernandes Açougue do Povo Mercearia Carol Associação dos Produtores Rurais de Morrinhos Supermercado Cotrin Sacolão Três Irmãs Açougue e Mercearia Paraíso Planificadora Cotrin Planificadora Sabor de Mel Supermercado Batista Supermercado Brasil Açougue do Murilo M.A. Rações Mercearia Barbosa Gela Guela Empório da Alegria Bar do Som Bar do Jardel Alex Eletricista JR Rebox Miriam Cosméticos Marcão das Viagens Sônia Cosméticos Gileno da Limeira O Elton do Bolo JM Organização de Eventos Esportivos Casa das Bombas Web Link Conect Internet de Fibra Ótica Supergás Brás Academia Family Fitness Mercearia Kelly E Silveira Odontologia Organização JMW Jô Mara E Welton Tidão da Bahia Valeu Cara É só avisando a galera que está conectada aqui na nossa live Nós vamos estar encerrando para poder abrirmos da grande decisão Que logo mais vai rolar a bola entre Beatriz Calçados e a equipe das Antônias Então continue com a gente aqui na Guanete TV Daqui a pouquinho a gente volta Obrigada 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 Obrigado.